Presta bem atenção nessa imagem, quatro de costas porque são quatro menores. Dois deles já tem envolvimento com o crime, já tem passagem por roubo de veículo. E dois maiores, a jovem aí é a Ingrid Maria Veloso de Abreu e o homem é o Lívio Messias Santos de Souza. Segundo a denúncia até dos conduzidos, o Lívio seria o cabeça de tudo que aconteceu. Agora ele vai ter que explicar porque todos foram conduzidos da cidade de Bela Vista de Goiás aqui para a parecida de Goiânia. A Hilux Branca foi deixada na cidade de Bela Vista, no setor Las Vegas. Foi deixado lá a informação de que alguns jovens num fox prata havia deixado ela lá. Então a gente fez um patrulhamento na cidade e já pela noite a gente conseguiu visualizar o fox. e a gente fez um acompanhamento, o mesmo se evadiu da equipe e por alguns setores a gente conseguiu abordá-los. E nesse fox estavam aí quatro jovens, uma maior e três menores. Junto com eles, a polícia encontrou droga com o Lívio, que foi inicialmente conduzido por tráfico de drogas e tinha aí diversas notas de dinheiro trocado na casa onde ele estava. E também com os outros jovens, dois carros que foram roubados em Goiânia. Uma caminhonete e um carro. Um carro menor. Essas placas que você está vendo separadamente, foram placas encontradas pela polícia dentro do fox. E a placa do fox já estava clonada. Segundo a polícia, essas placas são de outra caminhonete e seriam colocadas nesta Hilux, que foi roubada na GO 020, próximo a um condomínio, já na saída de Goiânia para a Bela Vista. Dentro do carro aí, estava desse fox, estavam menores e esta maior, que foi presa por receptação. Os menores também conduzidos e detidos aqui por receptação. Agora, eles vão explicar direitinho essa história e, é claro, podem ou não serem reconhecidos pelas vítimas, já que foi produto de roubo. As vítimas podem fazer o reconhecimento. Inicialmente, eles negam ter roubado, mas já foram enquadrados pelo crime de receptação.